Canal Rian Mix CDs DJIU BOYS ALUNO BUNIDO RUBI VAI PRA CIMA O DJ STAIME Conta comigo, 5, 4, 3, 2, 1 Tá valendo! É Pana DJIU BOYS Chegamos em Nova Unida! O som de todos os tempos E as mulheres sinceras vão cantar pra mim! Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Bora Rubensão! É uma viagem, meu Rubensão! Já parabenizando toda a nossa produção Que cenário, hein? Em um curto espaço de tempo Vou dar esse cenário maravilhoso Parabéns, Nanã, toda a produção Eu voltei Poderoso Rubi Não tinha como Te dedica, vai! Viver na solidão sem você Me aceite de novo Tudo que ele toca Vira moda Meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Sempre poderoso Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem, vem, vem! Vem, amor Vem fazer a pedra do rubi Vem aqui Vem me amar Diz aí Didio Eu sou o GDK Eu sou o GDK O Paulo Amarciani O Alain Amarcian Toda a galera Sempre com a G Eu sou o GDK E pra sempre Eu vou Vai, Didio! Didio! Rubi Relembra aí, bebê! Rubi Parece que você saiu de um sonho Fora, primo, Lucas! Que parece até irreal O DJ Style Que fogo essa carinha de anjo Pra quê? Pra defender meu coração do mal Da sua vida Vai! Meu herói Chegou pra mim Selva da solidão O que eu vou fazer Sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão Mais artificial A lua e as estrelas Ainda brilham mais Feito um clipe romântico Só em filme Alto filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer E o burilo Show rompendo fronteira No burilo Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Me gira, 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 gira É o boi na parada Nosso amigo Marcelo Leila Do barco Comandante Davi Um abraço pra vocês Rubi Rubi Vem meu amor Eu quero te dizer Falar que eu te amo Que não vivo sem você Você na minha vida É uma pessoa especial Faria qualquer coisa Pra não te fazerem mal Vem meu amor Eu quero te dizer Falar que eu te amo Que não vivo sem você Você na minha vida É uma pessoa especial Faria qualquer coisa Pra não te fazerem mal E vai do caqueado, caqueado do lendário Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Então toma Digiboy Detona Digiboy Na verdade eu sei Sem o seu amor ao meu lado sei Nunca viverei, sei que errei Mas aprendi outra história como E a nossa história Uma história não convence, não vou mais te amar Pois agora tenho outra mão no seu lugar Eu fiquei enfurecendo, fui ao atração Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração E também a gente parabenizando a nossa direção Marbalu Talididio Sem você amor Eu vou estar perdidio Baby amor O que que você é? Sou o teu homem e confesso todo dia E te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito, salto o sábio Te dedica Porque tu és Minha raiz Vereador Fernando Juniper Porque tu és o meu vício Meu vício O nome de emoção Sou o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Vai Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Gira E vai do caqueado Caqueado Do lendário Caqueado Do lendário Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Olha o meu Maicon Desílio Gente Marituba Fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor Me liga amor Eu quero que você me diga Se me ama Se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Olha o rival da Eb O tio do cima Rubi do fronteiro Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver E após essa cola, Tidio Eu quero que você aqui, amor Rubi Me diga o look do teu beijo Teu corpo encostando no meu corpo Não dá para ver, sentir Te dedica Tô sozinha Sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me desloca o por favor Tem que ver Tem que ver Tidio Boy Vai meu garoto Tidio Detona só as styles E quando Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Nosso amigo Lucas Santana De Fernandes Velos Abraço a você Rubi Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que ele toca Vira moda Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Bora ver Primo Lucas Meu bem eu te amo Tô indo a bonificadora Salmo 91 também Meu bem eu te amo De cuca legal E é sempre Lendário Parece até sete Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Novo Rubi A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém se o arrependimento Fizer meu bem E aí? Voltar Eu juro perdoarei E prometo até nunca Comilhativo do caralho Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Tô bonita Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Muita pedrada! Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Poderoso Rubi Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Saudade pra você do Rubizão! Muita coisa A gente até pode esquecer Mas se valer Não custa nada A grife das aparelhagens Só não vale brincar Com os sentimentos alheios Se não Você pode falar de 100 mil É Stopes de Marituba! Siga no Instagram Arroba Rian Mix CDs Olha o maiquilho já! Veio o gordinho O pressão de Marituba Também valeu! Eu vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer O ruim O que eu quero é viver É o garoto de Joe Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Fora meu técnico Batidão! E aí, Ferrazinho Danilo Fernandes E toda a sombra do som Bola da manhã pra cima! Tudo que ele toca Vira moda Vou cuidar Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer Vou cuidar Viver cantando Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz É tão triste É tão triste viver Neste mundo Errado e sem fé Juliandro Advogado Paulão da Faria Tão das coisas Macaco da Açã e o Vitote Toda a galera com a gente aqui no Rubi Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita que Jesus O negrinho da Nike, tudo bem? Paul Tineu Alfredo J.C.C. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Vai dançando a saudade! Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? WM, Jean, Turbos, saúde! Se no dia assim você planta O bigodinho, o roi da água também O Marlo Adriano, toda a galera de vai na cana Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar Rupi É triste ler logo cedo Em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa Ele é sempre Tenha esperança, acredite em alguém Nele Em Jesus de Nazaré Sempre poderoso Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance Vive em meu coração e é todinho meu Eu chamo, como eu a chamo Deus lhe agradeço Eu amo, como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me ama Fabrício Marques e Salinas Sabelo Fabrício O Augusto Chão de Miseu Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus E a gente... A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo o seu Poderoso Rubi Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos Todos vão ficar chorando Família KND Comigo Ailton Olha Ailton na grude também Vejou o Juscelino Caçoeira Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca, meu bem, o papo Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Família Sedeb, o chão do par Capilho João Bola E o Marques também Vem e seu amor Raiane de Marituba Aqui do Rubi É o som O Aldugas e Augusto Correa também Tá curtindo, né? Guerreirão Guerreirão É o som Do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar E vai do carqueado 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 DJ Gregreirão Um tempo Não vai do carqueado E vai do carqueado Eu vou sair pra me distrair, eu vou só bater que cê é melhor pra mim Manda beijo molhado Vai acelerando, vai, vai acelerando, vai, vai acelerando E toca de Joe Boy, toca de Joe Boy, toca Tudo que a gente viveu, são motivos pra sonhar Viaja, bebê E eu me encontro só, penso em você, roubando o mar Só visa a me tocar, como se fosse Ronaldo Maradona, as bebidas, o Alessandro de Bragança Barulho das ondas, são os seus sussurros, na hora do amor Eu me vejo assim, só pensando em você, amor Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar E a noite cheia, eu continuo só O aniversário do Jameson Reis Parabéns Jameson Festão de sol sem margem Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Rio Branco do Araí Trazer você Tire-se Canal Rio Mix CDs Did you Boy E os rebeldes do Flamengo de Abaitetuba O primeiro a gente nunca esquece A primeira vez é A primeira vez que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E as filhas do estúdio de beleza lá de Barituba A Lugia Loebni Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Rubi Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Você foi eletricista Valeu Valeu De ser só seu amor Volte pra mim E não logo a nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor Tem de Barituba E o Didio vai tocar Parece até sete Foi por você Que eu me apaixonei É o garoto Didio Perdidamente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar A grife Quando te vejo Marquinhos, Rafa, Lucas Edivaldo, Pedro, Alambuniu Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos Desse jeitinho O jeito que você me toca Tudo que ele toca Vira moda Ninguém jamais Fará igual Você tem Todo meu amor E o paqueia Da casa borrou a Bragança Valeu Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Onde é? Em Bragança Eu quero te sentir Olha o Rios no cabeção J.C. Pescado De novo Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor Dijil Boa É uma batida Aê, compadre É só na Dijil Boa É o doel Vem, 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 vem O aniversário da Thais Andrade Irmã do FM Irmã do FM Irmã do FM aqui com a gente Obrigado, vem O Ariel Solota Souza do Perimiri Saindo bacanga Onde eu vou A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto de sofrir Por isso hoje mesmo eu vou sair Vai fazer a pedra Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou O que que você quer? Tudo que eu quero é reacender a chama De uma paixão E o Tony Benificadora Salmo 91 Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte E o Murilo Show do Leidário Primo Fabrício do Batal E o Senivaldo da Noira também Ei, Mauro Pro Polo E do amor Mesmo sei É o Pop É todos os tempos Você sabe Eu sei que vou encontrar O amor me faz acreditar Porque sei que ele existe em algum lugar E quando eu vivo me apaixonar A luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Vem, vem, vem meu animal Tocar E a Cidiane, toma galera, toma A noite cai, quem me segura Eu vou pro crocodilo Quanto tempo, né? Com o DJ Mário e o DJ Júnior O animal é o agitor A noite cai, quem me segura Eu vou pro crocodilo E o dentista Felipe Gomes E o Ricardo O novo reforço do pai Sandu Eu agito Yeah, yeah, yeah Yeah Daí Vida e semana a barra vai começar Em Castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir E a Marina N Reis E o JD2D Eu vou pra festa, vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Um transação, um show de iluminação Aniversário da Alexandra E aí, Luan, Luan, eu sou também Toda a galera aqui do Rubi Vida, 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 vida Vai Vida lida, vida Do duu, revive E o Maxi Saldi A Meira, a Maíra, também a Lu Renata Vai, Digiboy, faz o povo demirar É o Boi na parada A sequência poderosa está rolando E o Salão Faz o caqueado na batida 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 Maderito, fora do normal Tudo que ele toca vira moda No Rupizão esse garoto é foda Dia 3 de fevereiro Tem o Ruby Light Lá no Zé Castor Todo mundo convidado Vai, Digiboy, faz o povo demirar Hoje não tem hora pra parar Te dedica agora Vai, meu garoto Didio Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palmas E o Pascoal, o Fabrício, o Neto e as primeiras damas E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Talha, Digiboy Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Rogação, pacote, brutone Da panificadora Salmo 91 Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas Devinho, motopeço, o Fabrício, o Pescado O Theo, o Maxi E o Bruno Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou gasto de sol e o tempo passa E o Passolo no Pescado Reluzindo os empréstimos Que você deixou Parece a T7 Um toque, um desejo, um sol sempre vindo Cola Dídio Por esperteza Ela fala o meu ouvido Melânio Alceri Do Mercatilho e Dois Irmãos Lá de Carataté Posso sentir Seu toque macio Dídio Boris Diz que me quer ver Traz o rosto e sofrer Pacote pro Tony aqui na frente Já já tem um show do lendário Eu odeio Doces momentos Eu engordi E eu empolguei Horas muito mais Fiz ela fita então os meus Estorro preso então como ninguém Jogar com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu-me das mãos Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todos Na malevolência Uma coisa tomou conta Do meu coração É o som de todos os tempos Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E aí meu vereador Fernando Junifer Confirmado Porração dos Ferrantes de Bragança 25 de maio com o novo lendário E a turma de Anoira O verão 5 Que vontade louca que eu tenho Matheus Gil Sabará De tê-la comigo De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu O princesa O princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Os meus sonhos querem Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Cada passo, o ser Cada movimento WC Multimarca! A todo momento só dá você Em meu pensamento Representantes da Leta Ué, tamo junto, hein! Quando a noite vem Quando sopra o bem Meu amor, eu sei, só vai dar você Luizinho da CEMOB, Alessandro Wigo Lisboa também! Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto, o ser Eu estou atento O Higo da Farine e o Bigodinho! Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto Ser Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Vecilidade é diferenciado! Tudo que ele toca Vira moda Atenção! Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes! Agora é o som de todos os tempos E agora coisas leves! Relaxa um boquete assim Que já já tem um show! Didio Boy Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Didio e a Silênia que é ao lado! Veja só que Bobel Rubi Em querer te conquistar Assim não dá Te abenço o Reis Cabel de Salinas E o Lucas Pressão O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração Didio Boy A gente já não se entende E a nossa história mudou Você não me dá carinho Tampouco me fala de amor Não liga para o que eu vi Se eu vou sair E ficar assim Sem saber de mim Eu te encontro num bar E você está contra alguém Dá uma desculpa qualquer E eu fiz estar tudo bem Na frente dos seus homens Você quer me distrair Mas fica assim Sem saber de mim Sem saber que eu estou Tô carente de amor Olha o bim da família Botafogo da Peroba Valeu! E eu sou sua mulher E preciso Ter comigo Você Vai! Meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pudei estar Com você Meu amor Não pudei Poderoso rubi Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor Viu sim A Luana E o Tony Verificadora Salve 91 Alô Dudu Minha vida Minha vida Não pode Olha pra mim Diz meu amor Se também Não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti O cabeludo E o seu grande amor Lá de Augusto Corrêa Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Pera os camarotes Andréia Leia Miriam E a Marilene também Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim E aí Gordinho Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi De você Foi tanta dor Porque eu não sei dizer não Porque eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim E o Paulo Marceli O Alain A Márcia Toda galera Sempre com a gente Gratidão Sei tudo que eu não sei Sei tudo vai passar E eu vou Te esquecer O tempo vai E prova Que foi Você Quem perdeu Um grande amor Danielzinho Danielzinho Dorainho Abel Metralha Os manos Do futebol Canal Riam Mixedez A referência Em CDs Ao vivo No Pará Um dia lindo Lendário Rubi E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você E eu Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu Não estava nem aí E agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Não chora não Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar Família CDF O Charles, a Filho, o Netinho João Bola Alô Marques Seu amor Quero ir de volta Ao começo O amor Não tem preço É a menina O Thiogo Silva O Pê do Bruteiro Amar o meu coração E pra recomeçar Quero ser feliz Wilson Cabeção João Cê Pescar Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste Em não entender O meu sentimento Clarei aí Danilo Os meus amigos Me falam Que é só ilusão Que você não serve Pro meu coração E isso me deixa Doído por dentro Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer? Você é a musa Que vive em meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção Gratidão É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai Do meu pensamento E eu Quando você chega Quando você chega numa festa e ouve o som do rum Rubi Poderoso Ele é o todo poderoso Tocando pra mim Pra ti O corpo todo estremece com vontade de dançar E a galera já doirá o verão Matheus Do 5 E o Sabará Parece que vai voar Com o som do rubi Rubi Com o som do rubi Rubi, rubi 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 Tocando pra mim e pra ti O time do Marão WM de Vragança também Obrigado É isso mesmo, é Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo E o Merkid Do Vitória Cárden Já não lhe deu Vai com a G Remexe gatinha Remexe gatão Ao som do rubi No meio do salão Anima a galera Sacode, povão Remexe pra cima Rebola pra baixo Girando com o quinto E gritando Rubi Remexe pra cima Rebola pra baixo Pajaram Girando com o quinto E gritando Rubi Remexe pra cima Rebola pra baixo Girando com o quinto E gritando Rubi Remexe pra cima Rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando o Rubi Kim Marques e Rubi O Nádio Suílson também! Já já o show! É o Garoto Didio